Música Bom, primeiro essa é uma reforma que ela está vindo de cima para baixo, não tem nenhum diálogo com a população E não é assim que se faz uma reforma, ainda mais a Previdência, que vai afetar todo mundo Eu sou contra a reforma da Previdência porque vai prejudicar todos os trabalhadores O objetivo é atender os interesses da Fiesp e dos empresários que financiaram o golpe Música Isso vem para destruir a possibilidade do povo e do brasileiro de se aposentar E não necessariamente de trazer reforma e benefício Vai ser um prejuízo enorme, principalmente para quem está começando a trabalhar agora Então vai ser uma vida longa para se chegar à aposentadoria Não tem como ficar inerte numa situação dessas Bom, a reforma no seu todo, o que se pretende é tirar praticamente todos os direitos Desmantelar a estrutura da Previdência Social Modificar todas as leis trabalhistas que são conquistas de anos de luta dos trabalhadores E isso é um absurdo, não é possível manter isso A gente sabe que não é uma questão de déficit, isso é para tirar o direito do trabalhador Para mim, que sou mulher, essa história de igualar a idade, 65 anos para os dois também é muito ruim Porque não faz sentido, eu tenho dois trabalhos no final das contas, sou mãe E obviamente as mulheres trabalham mais Há uma desigualdade, há uma injustiça no que diz respeito à divisão de trabalho entre homens e mulheres Fora a equipe! Fora a equipe! Fora a equipe!